Eis que a capital da voz predominou E não vou mudar, as coisas é que vão mudar Por todos os lados, em todos os aspectos Eu digo três, 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 três vezes eu achei Queria aceitar, quase meio bater Eu comigo pensei, se ele não aceita algo Posso fazer, então o que falei? Antigamente todos me tratavam mal Não sou mais o marginal Mas se estar a margem for negar o que não me convém Então eu sou marginal Não vou mudar, não As coisas é que vão mudar Não vou mudar, não As coisas é que vão Só vão mudar As coisas é que vão mudar Não vou mudar, não As coisas é que vão Só vão mudar Não vou mudar, não Não vou mudar, não As coisas é que vão mudar Não vou mudar, não As coisas é que vão Só vão mudar Só vão mudar Legenda Adriana Zanotto